E aí, fala galera do YouTube, eu sou o Felipe Alnara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões, e hoje pessoal, estamos aqui novamente no nosso Minecraft, é dupla survival, só que calma, Mutano, temos mais um integrante aqui na dupla survival, que é o golfinho, aí Mutano, o que que se fez com o golfinho, velho? O que que se fez com o golfinho, foi tu? Eita, nós, galera, o golfinho saiu da água, mano, qual que é a fita, meu? Olha isso, ele tá com fome, ele tá com fome, ele quer ir pra plantação ali, ó, de trigo, ele deve tá morrendo de fome, quer pão, quer pão, quer pão, quer pão, golfinho? Ih, quer pão não, vamos levar ele pra água, vamos levar ele pra água, não, bate nele não, não, bate nele não, Mutano, bate nele não! Deixa eu ver... Sumiu! Ai, o Mutano... Ai, Mutano, você gostou daquele dia que você caiu na lava? Gostou? É, Mutano, temos que fazer uma visitinha lá pro Nether, temos que fazer uma visitinha lá pro Nether, de novo, Mutano, de novo! É, não adianta fugir não, não adianta fugir não, seu marginal! Mas enfim, pessoal, começando aqui mais o episódio de dupla survival de Minecraft, Valeu demais a todo mundo que tá assistindo aí, todo mundo que tá fortalecendo! Então, ó, vamos bater nossa meta de 20 mil likes! Quanto com vocês, hein? E, galera, eu tô muito feliz que no vídeo que a gente construiu a nossa casa moderna, o vídeo já explodiu, tá com muitos joinhas mesmo! Eu acho que já passou dos 25 mil likes, até já perdi as contas aí, o vídeo bombou mesmo, E eu fico muito feliz mesmo com o feedback de vocês! Então, bora continuar, sim, bombando com muitos likes! Quero ver todo mundo da gangue aí representando pra gente continuar aí com força total na série de Minecraft! Posso contar com vocês? Então é nóis! E, gente, no último episódio eu fiz isso daqui, ó! No último episódio, galera, eu fiz a plantação automática, que na verdade ainda tá semi-automática, tem muitas coisas pra fazer! Olha aqui que o Mutano tentou fazer em off aqui, ó, por causa da água! Que a gente não tava conseguindo arregar, ó, toda a plantação! Ele colocou água do lado, né, não, Mutano? Colocou água do lado, mas a gente viu que não é preciso colocar água do lado! Eu já fiz tanta plantação automática no Minecraft, que eu tava até me esquecendo, galera, ó! Aí eu acabei colocando a água aqui, ó! Aqui que vai regar aqui, agora a gente coloca a água aqui que vai regar ali, e agora a água aqui que vai regar ali! Só que tem um pequeno erro de cálculo! Nossa, que barulho que é esse? Que bizarro, mano! Teve um erro de cálculo, pessoal! Ih, mente, a da quebrou! Teve um erro de cálculo, e a gente vai organizar um pouquinho melhor essa plantação automática em off! Beleza? Em off a gente vai organizar um pouquinho melhor essa plantação automática, mas vai ficar a chave! Mas enfim, galera, além da plantação automática, olha o que a gente tava inventando aqui em off, ó! Olha o nosso caminho! Olha que da hora o nosso caminho! E ali no fundo tá a nossa mansão! E é na mansão que vamos trabalhar hoje! Nesse episódio, galera, eu junto com este ser humano aqui, vamos fazer a decoração da casa! Eu sou uma pessoa, galera, que tem, assim, um certo problema em decoração! Vocês se lembram que nas minhas séries de Minecraft, eu fazia casa, mas na minha casa não tinha nada! Eu sempre tinha muita pre... não é preguiça! Eu não tinha muitas ideias pra mexer na decoração da casa, mas nessa casa aqui vai ser diferente! A gente vai colocar a mão na massa e vamos decora-la nesse episódio! Olha o nosso mundo como que tá ficando legal! Aí, Mutano, que tal a gente fazer um vul... vulcão? Oi! Sem spoiler, sem spoiler, vamos um vulcão lá! Ia ser top, hein? E enfim, nosso mundo tá bem legal! Tá tomando forma aí de pouco em pouco! E bora lá, então! Eu tive a ideia, gente, de fazer o seguinte, de fazer um aquário dentro da nossa casa! Que tal fazer um aquário aqui, ó, Mutano, ó! A gente fecha com vidro, a gente faz um paredão aqui, porque é a única parede que não tem janela na nossa casa! Tem janela em todos os lados, só aqui que não tem janela! Então aqui eu vou fechar e a gente faz um aquário! Deixa eu só pegar um pouco de vidro! Se não tiver vidro aqui, a gente... Ah, esses baús também faltam... Tá, tem vidro aqui! Ó, esses baús aqui, gente, falta eu organizar ainda! Porque tava a nossa casa, né, dentro da casa antiga! A gente teve que mudar, aqui tem um pouco de areia, aqui tem pedra, tem pão, mais pedra... Meu amigo, tem muita coisa aqui! Só coisa top, galera, só coisa top! Eu não sei se eu vou fazer o aquário com bloco de vidro... Ou se eu faço com painel de vidro! Eu acho que com bloco vai ficar melhor, galera! Olha, galera, eu fiz alguns painéis aqui, mas eu vou fazer com um bloco mesmo, que vai ficar bem melhor! Isso é o nosso aquário! Só que agora acabou os vidros! Então vamos colocar a fornalha aqui, lançar aqui as areias, meu irmão! Os carvão! Botar aqui pra assar, aqui na churrasqueira! Botar pra assar aqui a areia! Tá pra lá com essa carne podre, meu irmão! Tá maluco! Tá muito safado pro meu gosto! O Mutano, muito safado! Gostou daquele dia do banho de lava? Gostou? O Mutano tomou um banho de lava! Foi legal! Ó! Ah, eu acho que vou fazer até aqui... Hum... O aquário! Na verdade, a gente precisa fazer o seguinte ainda! Uma escada pra ir pro andar de cima! Uma escada aqui dentro mesmo! Agora eu não sei se a gente faz escada aqui! Ou se a gente faz escada desse lado aqui, ó! Você é a favor de fazer escada desse lado aqui, Mutano? É? Fica mais da hora, né? Fala tu! Fica mais chique, vi! Posso quebrar aqui, inclusive, ó! A gente faz o aquário até aqui nessa parte! Deixa eu só pegar aqui um pouco de vidro! É! A nossa casa moderna, galera! Vai ter aquário! Vai ter uma decoração top! Vai ter cozinha, vai! Vai ter um monte de coisa! Chique! Ó! Ó! Gostei, hein! Gostei dessa glowstone! Gostei! Dá pra colocar mais aqui embaixo, aqui, inclusive! Dá pra lançar mais embaixo! Galera, ó! Eu não tô conseguindo colocar lá... Ops! Laje de quartzo aqui em cima pra fechar o aquário! Mas... Eu acho que eu vou deixar aberto mesmo! Aí, pelo menos, os bichos têm... Tem ar, né, mano? Pra respirar, é... Aqui vai ser iluminação, ó! Legal, legal! Ah! Vamos só fazer o seguinte! Eu já vou aqui, ó! Olha a água! Nossa, olha a água, galera! Chega a ser preta de noite! Ah! Eu quero ver se a gente acha também... Um pouco de... Cana! Eu vou lançar a cana! Eu vou fazer a decoração dentro do aquário também! Vou colocar a cana... Tá morrendo de fome, né, mano? Colocar essas algas também... Aqui dentro, que vai ser bem legal! É terra aqui, né? Tem que ser terra! Ou areia! Acho que é areia, né, Mutano? Areia combina mais, né? Do que terra! Que terra o quê, mano? Isso é areia, mano! Eu tenho areia, acho que é aqui! Um pouco que tá assando! Eu tenho 12! 12 areias! Ah, mas vai cair tudo! A areia vai... Ah, mas calma! A gente pode fazer um negócio aqui! Pra areia não cair! Olha lá! O Mutano capinando, galera! A melhor coisa que eu fiz, galera, foi ter chamado... Ih, me escuta, véi! A mole! Ai, a melhor coisa, galera, que... Que eu fiz foi ter chamado... O Mutano pra ser meu escravo! Digo... Ajudante! Aqui no Minecraft! Melhor coisa! Opa! E aí, Mutano? Nada! Eu nunca vi uma pessoa gostar mais de água do que ele! É isso! Não, é isso que eu... É disso que eu precisava! Ó! Isso mesmo, ó! Trabalho em equipe! A gente pensa junto! Fechou? 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 Sobe! Sobe! Vamos dormir! E hoje também... A gente vai definir os nossos quartos! Aqui da mansão de quartzo! Nossos quartos... Da mansão de quartzo! Até rimou! Eu tenho que definir um... Um nome também dessa... Pra essa casa, velho! Algum nome pra ela, talvez! Vamos ver, galera! Eu quero que vocês também tirem print aí do antes e do depois da casa! Fechou? Da decoração! Ó! Aqui já foi completado! Que a gente lança! O que você acha assim, ó! Mutano, ó! O aquário aqui, ó! Fica legal, hein! E aí, tipo, a escadinha aqui do lado, ó! E aqui, ó! A gente já aproveita! Ali a gente vai tacar água, né? Tudo! E aqui, ó! A gente já aproveita! Ah! Tu já fez da plaquinha já? Aí sim! Inteligente tu! Plaquinha! Casa do Mutano! Casa do Mutano! Não, mano! Casa do Mutano! Nada, nina, não! Ó! Casa do... Aí, ó! Aí, ó! Boa! Já coloquei o nome aqui da nossa casa, já! Ficou pistola, hein, galera! Ficou pistola! Casa do Mutano! Meu amigo! Não! Vamos fazer o seguinte aqui, ó! A casa dos profissas, ó! Isso, ó! A casa dos profissas, ó! É isso, pô! Daquele jeito! Mas, enfim! Vai ter um nomezinho ainda que a gente vai dar pra... Pra casa! E, inclusive, vocês aí podem ajudar a gente a escolher esse nome! Fechou? Deixa eu só vir aqui, galera! Quero quebrar aqui! Quero fazer uma escadinha! Poucas ideias! Deixa eu ver se tem material aqui já necessário pra gente lançar a escada! Tijolo! Tem umas escadas aqui! Tem mais tijolo! Ops! Aqui, já vou fazer isso aqui! Boa! Aê, clã! Consegui colocar, ó! A escadinha! Show, ó! Turum! Ó, a gente vem aqui, ó! E lança comida pros peixes, ó! Aqui nessa frestinha, ó! Aqui dá pra lançar comida pros peixes, fi! Poucas ideias! Eu só quero ver, ó! Ó, fica vendo... Ó, vamos colocar uma água aqui já! Vou lançar um balde de água aqui já, fi! Poucas ideias! Aí, ó! Deixa eu ver, deixa eu ver! Olha, o nosso aquário tá enchendo, tá enchendo! Depois eu vou tirar as shaders pra gente ver, galera! Ó, mas já tem... Um pouquinho de água aqui, tá cheio! Tem uma tocha ali dentro, né, mano? Legal! Meu, será que tem como colocar... Não tem como colocar peixe mesmo, né? Tem que ver depois! Vamos encher já de água? Até o... Até o bico? Vamos encher! Já pode encher já, galera, ó! Até o bico já? Esse aquário, vamos lá! Encher até o bico! Eita, o botão não mergulhou! Vou junto! Vou junto! Ah! A gente tem que pegar isso daqui, galera! Nossa senhora, velho! Isso daqui é alga! Olha que legal! Eu acho muito mais quando a gente quebra alga, ó! Olha que da hora, mano! Nossa! É muito da hora, velho! Mergulhar aqui! Olha os golfinhos! Olha os golfinhos! Esse aqui é o zumbi afogado! O botão não conseguiu o progresso! Pesca tática! Rapaz, tá ficando profissa mesmo, assim, menino! Alga! Vamos ver se tem como a gente... Se bem que eu já enchi de água agora aqui, mas enfim, dá pra gente pular aqui, ó! Ah, ela é pra plantar as algas! Ó! Vem! Entra na piscininha! Entra no aquário junto comigo! Você pegou o peixe! Como que você pegou o peixe? É com quem que pega o peixe? Com o balde? É com o balde que pega o peixe? Caraca, mano! Essa aí eu não sabia não, fi! Que isso? Ah, eu vou lá e queria pegar o peixe também, mano! Eu quero pegar o peixe! Vou ser o seguinte, só vou quebrar aqui, galera, pra poder sair! Tem como eu pegar o golfinho também com o balde? Olha aí, ó o peixe aqui, ó! Peguei, ó! Pesca tática mesmo! Olha que legal! E aparece aqui no balde mesmo o peixe, mano! Que legal, galera! Que legal! Eu não me lembro se isso tinha antigamente... Mudou muita coisa desde lá de 2017, que foi a época que eu parei de jogar Minecraft! Mudou muita coisa! Então, meu... Às vezes eu me sinto um noob jogando! Aí que é bom, galera! Poucas ideias! Ah, vou lançar... Eu enchei de peixe, meu filho! Vamos fazer uns... Transbordar de peixe! Olha aí, que legal! Show de bola! Então vamos só organizar esse aquário aqui e aí eu já volto com vocês, pessoal! Encher ele e colocar muitos peixes e bora lá, hein! Dois mil anos depois... Galera, tô de volta e olhem como que ficou o nosso aquário! Até voltei aqui pra shaders... Tirei as shaders que eu tinha do Minecraft mais realista pra gente ver, tipo, original mesmo, como que ficou! Ó, a gente já resolveu colocar bloco de glowstone aqui na escada pra combinar ali, ó! E também acaba ficando bem iluminado! E agora temos um aquário dentro da nossa casa! Que legal, hein! Eu nunca tive um aquário na minha casa e era uma das coisas que eu sempre quis ter aqui em casa um aquário! Todo peixe que eu tive morreu, sabia, Mutano? Todo peixe que eu tive quando era criança acabou morrendo! Eu não aguentava nem uma semana o bagulho... Mas sabia que uma vez, Mutano? Eu tinha um peixe e esse peixe não aguentou uma semana! E aí eu fiquei sabendo porque o peixe morreu, sabe por quê? Eu dava água mineral pro peixe! Eu dava água mineral pro peixe, galera! E não dá pra dar água mineral! Ah, tem um peixe! Fica aí, fica aí! Poucas ideias! Ih, só pra que eu te trancar aqui o marginal! Pilantra! Dá pra gente pegar mais alga, galera! Eu acho que tem mais coisas que a gente encontra no fundo do mar pra colocar aqui no nosso aquário! Mas por enquanto ele vai ficar assim! Daqui a pouquinho a gente coloca mais coisas! Ó, já tá nascendo aqui, ó! A alga! Olha que legal! E vamos começar a organizar aqui a nossa... Nossa cozinha! Os quartos também! Aqui embaixo eu pensei em fazer o seguinte! Em aqui fazer a cozinha! Então a gente pode lançar as fornalhas aqui, uma fornalha ali! Aqui, ó! Ficava legal se a gente lançasse um daqueles lampiões lá, Mutano! Eu acho que tem lá embaixo, lá na nossa central de mineração! Ah, não! Tem aqui, ó! Lampião, ó! Lampião tem aqui, nice! Tem aqui, aqui tem tronco de madeira! Boa! Deixa eu fazer o seguinte! Tronco de madeira! Pegar isso aqui! Ó, deixa eu lançar um lampião aqui dentro já, ó! Deixa eu ver! Não dá pra lan... Oxe, o que que tu fez aí? O que que é esse bagulho? Defumador! Ah, legal, mano! Isso aqui é um... É o... Veio junto com aquele... Aquela fornalha mais sofisticada! Defumador! Legal, mano! Vamos defumar os bagulhos aqui, mano! Uma carne de porco, véi! Carne pôndria! Dá pra eu lançar carne pôndria no defumador? Não dá, véi! Ah, bem que... Bem que poderia, né, mano? Lançar a carne pôndria aqui no defumador! Ia ser legal demais! Ah, deixa eu... O craft table eu já vou lançar aqui do lado! Eu vou fazer aqui umas escadas... As escadas... As escadinhas aqui... Vou fazer aqui, ó... Vou fazer tipo um banquinho aqui, ó... Tipo um restaurantezinho, ó... Ó, tipo um... Tipo um pequeno restaurantezinho, ô Mutano! Ah, você já tá colocando a churrasqueira aqui pra funcionar, hein? Boa! Ó... Aqui, mesinha aqui, pá... Eu só não me lembro como que a gente faz... Eu acho que... Calma lá, deixa eu ver se é assim... Ó, galera, o Mutano... Tá me explicando... Que é só assim... Só em... Ah, ó... Tem que colocar ali... Ah... Vamos centralizar esse trem aqui, velho... Vamos deixar aqui no meio, aqui, ó... Nossa... Nossa, tá legal, hein? Que isso, ó... Já temos aqui já uma... Mesinha... Pá... Ah, aqui vai ficar legal se a gente fazer... Tem flor aqui dentro? Pode fazer uns carpetes... Flor provavelmente não deve ter... Mas isso vai ser fácil depois... What? What? Ah, trocar o piso... Boa! Não, 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 não... Isso... Nossa, eu tava pensando que o Mutano quis dizer um negócio pra mim... Envolvendo o Craft, galera... É aquele desenhão L... Eu fiquei pensando... É o quê? É o quê, Mutano? Tá, deixa eu ver se a gente pegou... É que a gente entra muito... O Mutano... Meu, trabalha em off aqui, ó... A gente coleta tanta coisa que a gente fica até perdido... A gente precisa desse tronco, ó... Lá no fundo eu já tô vendo que tem, ó... Nossa, a gente destruiu as árvores... Precisa de... Muito desse tronco aqui, ó... Tu tem? Deixa eu ver se tu tem... Caraca! Boa! Ah, 48... Não é muito, é tudo que tu tem... Mas eu acho que... Não sei se dá, mas... Vamos já completar aqui na cozinha aqui, ó... Pelo menos... Aqui, ó... Se você já quiser, ó... Isso, isso... Boa, 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 boa... Aqui, ó... A cozinha, basicamente... Não sei muito o que ela vai ter... Mas eu acho que aqui a gente pode ir fazendo uma bancada... Pra deixar ali a fornalha, tipo... Fazer um negócio mais bonitinho... A mesa ali, falta a gente colocar um tapete em cima... Pra ficar mais bonito... Fazer de conta que é tipo um... Prato que tem... Faltam 12... 5... Sobrou mais 5 blocos... 1, 2, 3, 4... 5... Mutando! Vamos repartir, ó... Vamos repartir os trabalhos... Enquanto eu fico aqui em casa, quebrando o piso... Da casa, pra gente... Substituir esse pedregulho... Enquanto eu faço isso, você vai pegar madeira... Na floresta... Lá você tá vendo que tem aquela madeira que a gente precisa... E eu já vou aproveitar... E eu vi que tem algumas flores aqui... Mas eu vou pegar algumas flores aqui... Eu vou caçar algumas flores... E colocar aqui no nosso quintal também... Pra dar uma decorada, ó... Colocar umas flores aqui em nosso jardim... Essa madeira que tá aqui, ó... Talvez a gente vai tirar essa madeira... E colocar quartzo... É, vamos ver depois como que fica... Enfim, vou fazer isso então, rapaziada... Botaninho vai lá... Show! Pegar mais... Madeira... Ó lá... Ó como que ele vai... Enquanto isso eu vou quebrando aqui, galera... Qual das duas tarefas é mais fácil? Pegar madeira ou quebrar bloco, galera... As duas atividades dão na mesma, né... Mas... Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá... Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá... Mas não vou, galera... Tá ficando bem legal... Um aquário na nossa casa moderna... Muito da hora... Mano, uma casa na água... Tá sendo mais difícil do que eu imaginava, gente... Quando eu... Criei esse mundo... Eu tive essa ideia de fazer uma... Um mundo aqui na ilha... Só que tá sendo mais difícil do que eu imaginava... Porque... Basicamente... A gente não tem nada pronto... A gente precisa... Consertar todo o mundo, galera... Tem que arrumar montanha... Tem que ficar construindo base... Porque a gente tá construindo em cima da água... Mas faz parte, né, manos... A gente faz um negócio bem diferenciado aí... Boa, ó... Então agora aqui embaixo, gente... É só substituir com madeira... O piso... Que vai ficar chique demais... E enfim... Vamos... Atrás de flor então, gente... O que ela tá colocando aqui? Nossa, cadê o mutano? Cadê tu? Tá tretando? Com algum animal? Quer dormir? Ó... Nada de ver ele, rapaziada... Ó lá, ó lá... Tá vindo, tá vindo, tá vindo, pessoal... Olha lá quem tá vindo... Olha quem tá vindo... Na boa, galera... Imaginem só quando... Nossa, mano... Eu tô aqui imaginando como que vai ficar nosso mundo... Agora não tá muito legal ainda, mas... Ó, a gente tá ficando bem mais diferenciado, né, gente... Bem diferenciado mesmo... Nossa casinha... Nossa... Mansão, ó... Esse escadão e essa ponte... Com os tijolos do Nether... Ficou... Estilo, hein... Estilo, gangue... Olha o creeps... Já sobe... Já sobe aqui, mutando... Já sobe aqui pra nós dormir... Ok... Ok... Qual foi? Ah... Tu conseguiu flor... Boa... 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 Vejo livros de receitas... Dá pra gente fazer... Vai falar bonimil... Bonimil com osso... Ops... Deixa eu ver... Caraca... O tanto de flor que você conseguiu, velho... Calma que o meu bolo tá cheio... Eu não sei... Eu acho que aqui combina mais essas florzinhas pequenas, eu acho... Do que as flores grandes... Deixa eu ver... Eu precisava de um pouco de quartzo... Não tem mais quartzo aqui não, rapaziada... Sujou... Pra fechar ali, ó... Aqui, ó... Mas enfim... Depois a gente pode finalizar... A gente pode fechar aqui, ó... Que eu queria deixar com quartzo mesmo... Não gostei mais muito dessa madeira... Ah, lá... O Mutando foi lá pegar mais... Mais madeira, provavelmente... Galera... Parece que, assim... A gente não... Fez muita, muita coisa... Mas, manos... A gente tá aqui há 50 minutos já, galera... Óbvio que o episódio não dá... Todo esse tempo aí... E vamos completar aqui, ó... Enfim, galera... Parece que não é muita coisa... Mas, meu... Isso aqui demanda um tempo... Até a gente... Só que na cozinha ainda... Falta a gente... Organizar aqui... Colocar as Craft Tables ainda... Aí, boa... Na real, aqui... Se tivesse mais uma lampião... Dá pra lançar dois aqui, ó... Ó, galera... Pra ficar da hora agora, gente... Só falta uma bancadinha aqui, ó... Ah, aqui talvez um sofá, ó... Se pá com esse bloco aqui... Fica legal, ó... Pra gente ver o aquário, ó... Aí aqui a gente... Lançar do quê, rapaziada? Pra lançar tipo uma mesinha de pedra, ó... Lançar aqui, ó... Ó, um sofá aqui, ó... Ah, ó... Legal! Isso, isso... Boa! Olha só o que eu fiz aqui... Sofazinho pro aquário, ó... Com a mesinha no centro... Você fica sentado aqui, ó... Já pega a espada na mão, mano... Você é morto de fome, o Mutano... Ele só pensa em peixe, galera... Só pensa em comida... E é isso, rapaziada, meu... Poucas ideias... Eu queria finalizar ali... Mas eu acho que a gente tem que... Achar algum bloco, ó... Eu acho que dá pra gente fazer um bloco de quartzo... É, se pá dá pra fazer, galera... Aqui, ó... Tipo uma mesinha com um bloco de quartzo, ó... Saca, ó... Tipo uma mesinha assim, ó... Sabe? Tipo uma bancadinha, ó... Precisa de mais um bloco de... Que a gente lança depois do tapetinho... Aqui em cima, pá... Fica estiloso... Deixa eu... Deixa eu ver aqui... Ah, tu tem... Boa... Ah, ó... Ah, boa, 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 boa... É isso, é isso, é isso... Aqui fica a bancada, ó... Faz a comida aqui, pá... Poucas ideias... Já chega aqui... Ó... Legal demais... E enfim, pessoal... Vou finalizar aqui... A nossa decoração da mansão... E é pra fazer muita coisa, ó... A gente reformou o andar de baixo... Trocamos o piso... Fizemos aqui, ó... A cozinha... Sala... O aquário... Que foi uma das coisas aí que mais deu trabalho... E vou finalizar aqui na frente do aquário da nossa casa... Olha que legal... E é isso, hein... Quem gostou, gente... Já explode o likeão... Eu conto com o joinha de vocês aí... Que ajuda demais o canal mesmo... Se inscrevam também pra fortalecer... E tamo junto... Um abração do Lipão... Até a próxima aí... Fui... Tchau, tchau... 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 Obrigado.